Sei que você vai querer ser uma de nós. Winx, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Winx, é tão bom poder sorrir e o mundo iluminar. Venha se juntar a nós juntos. Winx, o Clube das Winx. Bem-vindos a Magix. Então, este é o Reino de Magix. Isto aqui é totalmente diferente de tudo. Aquela deve ser a escola. Você está animada? Mais do que animada. Então vamos. Não queremos... Parece que tem uma parede invisível. Eu não consigo passar. É mesmo? Onde é que está? Não percebi nada. Você está brincando comigo? Não, filha. É sério. Estela, por acaso foi você? Não, Bloom. É uma barreira de proteção. Ela evita que criaturas não mágicas entrem ao fé. Olha, me desculpem, mas vocês não vão poder continuar. Mãe! Pai! Está na hora da despedida, Bloom. Ah, minha filha. Se esforce ao máximo, tá bem? E não se esqueça. Sempre vamos apoiar você. Sempre. Kiko, toma conta dela, viu? Não se preocupe. Ela está em boas mãos. Vem, nós temos que ir. Eu vou visitar vocês assim que puder. Agora eu vou mandar vocês de volta. Prontos? Fiquem aí, não se mexam. Solaria! Façam uma boa viagem. Você está pronta? Depois que passar a barreira, não tem mais volta. Eu já decidi, Estela. Eu vou com você. Então vamos andando. Está na hora da gente mostrar a cara. Que lugar maravilhoso! Ah, não deixa isso te distrair. Quem é aquela mulher ali? Griselda, a inspetora. Ela pode te distrair. Qual o seu nome, minha jovem? É, Eleonor de Dolona. Eu mandei minha ficha de inscrição na... Muito bem. Vamos ver se seu nome aparece na lista. Eleonor, Eleonor. Você está nervosa? Ah, um pouquinho. Aqui está. Eleonor de Dolona. Pode entrar. Obrigada. Próxima. E agora? Eu não estou na lista. Está sim. Eu penso em tudo. A princesa de Calixto ia vir para cá este ano, mas ela mudou de ideia. Eu não sei porquê. Ela me deu uma carta para entregar à diretora, só que eu não vou dar e pronto. Ninguém aqui conhece mesmo a princesa de Calixto. Quer que eu finja que sou ela, Estela? Isso é desonesto. Ah, é uma mentirinha de nada. Vem, amiga. Está tarde demais para voltar atrás. Bom dia, dona Griselda. Ora, se não é a princesa Estela de Solária. Não esperava vê-la novamente. Depois do que aconteceu no ano passado, é uma surpresa nos premiar com... A sua presença. Eu não desisto assim tão fácil, sabia? Quem é a sua amiga? A princesa de Calixto. A princesa de Calixto? Ah, a veranda de Calixto. É, sou eu. Podem entrar. Próxima. Viu? Eu sempre tenho ótimas ideias. Me conta, Estela. O que aconteceu ano passado? Ah, não foi nada. A dona Griselda adora exagerar. As alunas novas chegaram. Parecem tão boazinhas. Jovens, fadinhas, hein, Flor? Eu já fui uma delas há séculos, mas pra mim parece que foi ontem. Professores, eu não estou vendo nada. Com licença, dá pra... Bom, isso deve resolver. Ah, assim também. Ah, professor Ruizques, devia tomar mais cuidado com as suas transmutações. Aqui será o lar de vocês nos próximos cinco anos. Mas, a qualquer momento pode deixar de ser um lar para vocês. As regras desta instituição se baseiam na disciplina. Desobedeçam e eu mesma levarei vocês até a saída. Aqui não é uma escola de mágicos. Vocês não aprenderão o abracadabra. Portanto, não poderão usar seus poderes nos corredores ou em qualquer área comum. Aliás, o único lugar onde poderão mostrar seus poderes será a sala de aula sob a supervisão de um professor. Entendeu bem, Princesa Estela? Graças a você e suas brincadeiras, o laboratório de poções ficará interditado até o mês que vem, se não mais. Então já sabe o que não pode fazer se quiser ficar aqui. Ah, foi você? E daí? O meu pai pagou pelo prejuízo. Me atrasei, meninas. Espero que me perdoem. Meninas, nossa diretora chegou. Atenção! Ah, não precisa de tanta coisa. Eu espero que Griselda não as tenha assustado demais. Bem-vindas a Alfea, a melhor escola de fadas do reino de Magix. Também, é a única. Entrem, meninas. Aqui estamos. Agora começaremos a reunião de orientação e no final já estaremos nos conhecendo melhor. Tornar-se uma fada é um trabalho muito difícil, mas sei que vocês conseguirão. E todos os professores e eu estaremos aqui para ajudar. Mas chega de conversa fiada. Vocês podem explorar toda a escola. Mas tenham cuidado. Existem perigos escondidos. Fiquem longe das bruxas da Torre Nebulosa. Ela vai dizer isso, escuta só. Fiquem longe das bruxas da Torre Nebulosa. Muito bem, acabou a reunião. Dispensadas, livres até a hora do jantar. Boa sorte a todas. Vejo vocês amanhã. Ah, as aulas começam às oito horas em ponto. Não se atrasem. Você vai gostar da diretora Faragonda. Ela sempre diz as mesmas coisas, mas ela é legal. Quem são as bruxas da Torre Nebulosa? Magix tem três escolas. Uma é a nossa, a outra é a escola de especialistas fonte rubro, é a escola dos garotos. E a terceira é a escola de bruxas Torre Nebulosa. De bruxas? Nossa. É, mas é melhor ficar longe delas. Olha, estamos no mesmo apartamento. Que legal. O meu quarto é ali. O mesmo que no ano passado. Você tem um quarto só pra você? Que sorte, eu tenho uma colega de quarto. Ui, ui. Ah, me desculpe. Eu é que peço desculpas. Olha só, eu mal cheguei e já saí por aí espalhando as minhas coisas pelo chão. Esta é uma planta falante. Uma das minhas criações. Meu nome é Flora. Ah, não. Ah, eu sou a Bloom. Bloom? Ah, quer dizer, é. Bloom é um nome que eu gosto muito, mas não é o meu nome. Sabe, é, meu nome é, é, veranda de, ah, Calisto. É, é isso mesmo. Calisto? O quarto mundo do anel superior do reino da magia? Fica bem longe daqui. Oi, meu nome é Tecna. Oi, Tecna. Eu sou Estela. Já ouvi falar de você. Eu também. Mas cuidado, antes de explodir o seu quarto, avisa pra gente se proteger. Ah, foi um acidente, se vocês querem saber. Um acidente que fez você ser expulsa. Como conseguiu ser aceita de novo? É que não podiam ficar sem uma pessoa tão maravilhosa como eu. Planta malvada, solta ele agora. Não, Flora. Não briga com a sua planta. Kiko deve ter tentado comê-la. Ela só estava se defendendo. Tá com fome, coelhinho? Toma. Por falar em comida, e se a gente for comer fora hoje pra comemorar o novo ano letivo? Ótima ideia. Assim a gente vai poder se conhecer melhor. Quem tá afim de pizza? O que é isso? O que é pizza? É uma comida de Calisto. É mais ou menos. Estação Magix, última parada. Todos os passageiros devem sair. Já chegamos? Eu posso abrir os meus olhos? Já, pode abrir. Dá uma olhada. Desapontada? Claro que eu estou. É isso? Magix, capital do reino da magia? A cidade mais encantada do universo? Ué, o que você queria? Sei lá. Dragões, bruxos, lojas de varinhas mágicas. Isso é coisa de conto de fadas. Isto é o mundo real. Aqui tudo funciona com sua própria energia mágica. A magia está por toda parte. Uau! Minha nossa! Se quiser ver, você vai ter que olhar. Agora vamos comer. É, vamos comer. E ali temos armações com mais atitude. Eu diria... Eu não sei, não. Serpentes e salamandras são elas! Me desculpe, moço. O senhor viu o que eu acho que vi? O que foi? Um grupo de garotas passou andando. Eu não estou louco. Não, não está. Aquelas eram alunas de alfeia. É porque hoje está começando o ano letivo delas. Meus óculos! Volta aqui agora! Eu preciso avisar minhas altezas agora. Elas também estão em magics. Elas mesmas podem resolver esse assunto dessa vez. Alô? Ah, Nut! O que é dessa vez, seu ogro imprestável e fedorento? A fada e as amigas dela estão na cidade, Alteza. Acabei de ver elas passando e iam para o centro. Você tem certeza? É bom demais para ser verdade. O centro de Estela tem que ser nosso. Preste bem atenção. Não nos decepcione dessa vez. Se você falhar, vou fazer com que você nunca mais tire os seus óculos da cara. Entendeu? Por favor, óculos não. Prometo que não vou falhar. Eu não sei por que o meu celular não funciona. Eu aperto a tecla e nada acontece. Deixa eu ver. Eu sou muito boa em eletrônica. Qual é a graça? Essa tecnologia é pré-histórica. Onde arranjou isso? Mas é o modelo mais novo. Na Terra, talvez. Desculpe, não devia ter rido. Foi mal. Alô? Bloom? Oi, mãe. Tá tudo ótimo. A escola é o máximo e eu divido um apartamento com a Estela e com mais três garotas. Não, as aulas só começam amanhã. Não se preocupe, eu dou notícias. Tá? Tá, eu sei. Eu não esqueço, juro. Mãe, eu tenho que desligar. As minhas amigas estão me chamando. Um abraço e manda um beijo para o papai. Tchau. Tenho certeza de que é ele, a criatura que nos atacou em Gardênia. Ele está espionando as minhas amigas. Cadê ele? Eu tenho que encontrá-lo. E então, Nat? Bom, eu vi a garota loura do cetro lá na praça. Minha nossa, quase. Elas estavam boas amigas. Temos que pegar aquele cetro. Minhas irmãs estão nos observando. Eu posso resolver isso? Sai da frente, grandão. Não estou vendo. Agora é só desaparecer. E ela vai ficar aqui. Assim está melhor. Gostou da nossa brincadeirinha? Vire-se! Surpresa! Eu sou uma fada. Você chama isso de magia? Eu vou mostrar o que é magia. Isto é magia. E isto é magia. Isto é magia. Cadê a veranda? Já devia ter voltado. Não sei. Vai ver. Ela se perdeu. Volte aqui. Eu ainda não terminei com você. E agora, o toque final. E agora, o toque final. Deixa ela em paz. Leva a gente. Patéticas. Nath, elas são todas suas. Podem desistir, pois com toda fé que temos na magia. Sei que vamos derrotar as bris. Abram alas para as bris. Agora, o céu é um frio. Agora, o céu é um frio. Agora, o céu é um frio. É um frio. É um frio. É um frio. Agora, o céu é um frio. Pólen dourado. Pólen dourado. Ninguém merece. Muito bem. Vocês é que pediram. Fiquem atrás de mim. Vai, Will. Minhas irmãs, deixem elas comigo. Preparem-se para o pior. Solária! Vamos sair daqui, amigas. Onde elas estão? Maldição! Desapareceram! Bloom, está tudo bem? Agora você está a salvo. Sabe, Bloom, até que para uma terráquea você se saiu muito bem. Foi super corajosa. Estela! Estela! Não tem nada para contar para a gente sobre Bloom de Calixto? É, bom... Eu escondi a verdade sobre os antecedentes da Bloom. Eu explico no caminho de volta para a oferta. Tudo bem. A barra está limpa. Fazem ideia de que horas são? Meninas, estávamos preocupadas. Vão já para a cama. Falaremos sobre o regulamento amanhã. Ah, devagar, Princesa Veranda. Não esqueceu de nos contar alguma coisa? Está bem. Meu nome é Bloom e eu sou da Terra. Eu sabia que não era uma princesa de verdade. Menina, você nos enganou. É verdade, mas sabe? Ela deve ser uma criatura mágica para ter passado pela barreira. Me diga, Bloom, por que foi que você usou outro nome? Bom, eu... Diretora. Isso tudo foi ideia minha. Tudo bem, Estela. Eu sou de uma cidadezinha na Terra chamada... Fora do reino da magia. Isso é impossível. Por favor, não me mande embora. Eu sempre quis ser uma fada e agora o meu sonho está quase se tornando realidade. É. Mentiu para nós e isso é imperdoável. Mas ela também tem um sonho e acredita nele. E demonstrou força de vontade. E essa não é uma qualidade que toda fada deveria ter? É claro. E agora para a cama. E não façam barulho. Sim, senhora! Eu não sabia que na Terra ainda existiam fadas. Também não. Achava que tinham desaparecido há séculos. Bom, então, quem é Bloom? Quem? As Winx. Nós formamos um grupo bom e devíamos ter um nome. Vocês não acham? Olha, até que não é má ideia. Um nome serve para uma referência rápida. É, as três bruxas são as Trix. Podíamos nos chamar, sei lá, as Super Cinco. As Estelas Cinco. Ah, já sei. As Fadas Aéreas. Faz, faz o quê? As Fadas Aéreas. É curto, bonitinho e rima. Você não gosta, musa? Não, eu acho isso um horror. Eu voto em Winx. Eu também. Perfeito. Porque eu já criei um robótipo. Simples e legal. Puxa, é muito legal. É, mas... O que o Winx quer dizer? Nada, somente o Winx. Sei que somos mais que irmãs, amigas de almas, gêmeas e um só coração. As garotas do Clube das Winx. Winx! O Clube das Winx! Energia! O mundo das Winx! Sobe o signo das Winx! O Clube das Winx! O Clube das Winx! Sei que somos mais que irmãs, unidas pelo mesmo destino e a mesma voz. Não estamos sóis, então. Nós somos mais que irmãs, amigas tão feitas. Felizes voando assim, com a magia do Clube das Winx!